Pai 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 Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 bom Estrada fora, vai puxando o carretão Recordo e tenho saudade Daquele tempo que foi Recordo o meu velho pai Tocando o carro de voo Vai, 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 bom Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 bom Estrada fora, vai puxando o carretão Só me resta uma saudade Na minha imaginação Um carro cantando longe Na subida do grotão Só me resta uma saudade Na minha imaginação Um carro cantando longe Na subida do grotão Vai, 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 bom Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 bom Estrada fora, vai puxando o carretão Meus cabelos estão Tranquinhos Chamados como um janeiro São os restos de saudade São os restos de saudade Dos tempos de grande eiro Vai, 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 bom Cabeça baixa, passo lento no estradão Vai, 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 bom Estrada fora, vai puxando o carretão Estrada fora, vai, bom Estrada fora, vai, bom Amém.